A semana começou em Guarapari com um transtorno para quem depende do transporte público. Menos da metade dos ônibus foi para as ruas. O motivo, mais uma greve do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari para reivindicar pelos salários dos trabalhadores da empresa Lorenzuti. A garagem da viação Lorenzuti amanheceu com 70% dos coletivos fora de circulação. Alegando atraso no pagamento do salário do mês de fevereiro, os funcionários da empresa decidiram cruzar os braços na manhã desta segunda-feira. Queremos receber! Queremos receber! Em 45 dias vai fazer sem o salário e os trabalhadores não estão aguentando mais. Muitos dias o sindicato vem tentando de todas as formas com que a empresa possa o salário em dia. Deu várias oportunidades à empresa. Essa cobrança por parte dos funcionários da empresa acontece desde o início da pandemia. Desta vez, os cobradores receberam o pagamento em dia, mas os demais funcionários foram informados que um prazo maior seria necessário para a empresa cumprir com a obrigação salarial. Pagou os cobradores, deixou o pessoal interno, que demora até mais a fazer o pagamento, e os motoristas e os outros fiscais, eles fizemos uma assembleia com eles de manhã hoje, eles optaram para voltar quando receber o salário. A previsão para pagar os motoristas seria dia 18. Aí tem isso aí também, tem nossos colegas lá dentro, funcionários internos lá dentro, que não tem nem previsão, só para depois. Dia 20 é o TIC alimentação. Como que ela vai pagar o TIC alimentação, que é o ponto de cada dia que a gente leva para casa, sendo que ela já está falando que vai pagar os motoristas no dia 18, e ainda tem o funcionário interno para receber. Então está uma confusão muito grande. De acordo com o Sintrovig, o cartaz com o aviso do estado de greve foi fixado nos coletivos na última sexta-feira. Com 12 ônibus circulando nas ruas, quem depende do transporte sentiu na pele a redução do número de coletivos. É muito difícil assim para a gente locomover dependendo de ônibus. A gente está aqui, né? Fiquei esperando, não aparece. A gente vem resolver apenas uma coisa, fico o dia inteiro esperando o ônibus. A gente faz nossa parte. A única pessoa que está fazendo a parte aqui no município de Guarapari são os catecadinhos, motoristas, cobradores e os funcionários. Porque a empresa bota a culpa na prefeitura, nas vans, aí o município que ele empurra, empurra, e nós no meio desse tiroteio, e somos nós, o preço de cá está sendo nós e a população, como sempre. A assessoria jurídica da empresa explica que atualmente a principal fonte de renda é a venda de passagem. Cada passageiro paga o valor de R$ 4,10. Dessa arrecadação, 90% são destinados para a folha de pagamento e para o abastecimento dos ônibus. Além disso, a falta de incentivo pelo poder público também é um agravante para a atual realidade da Lorenzuti. O valor da tarifa que é praticado não cobra os custos da empresa. E este fato, inclusive, já foi comunicado ao município de Guarapari. Já existe uma ação junto ao Poder Judiciário tramitando. E outro agravamento que está tendo quanto à empresa é a questão das vans clandestinas, que elas têm rodado em cima das linhas, no horário de pico e na frente dos nossos veículos. Esse transporte não é legalizado no município. Ele tira em torno de uma média de R$ 500 mil de prejuízo para as empresas. Poderiam estar sendo mais pessoas empregadas legalmente. E hoje a gente não tem essa condição porque o transporte clandestino tomou conta de Guarapari. Com a redução da frota, as vans clandestinas circularam normalmente durante esta segunda-feira, transportando passageiros. Cansados de entrarem em greve, os motoristas e cobradores da aviação Lorenzuti querem uma solução definitiva para pôr fim aos constantes atrasos no pagamento dos salários. O que a gente pede é que, pelo amor de Deus, que senta a prefeitura com a dona da empresa, o Ministério do Público, não sei quem são os responsáveis, para ver se acaba com isso e dá um fim nessa situação. Porque, como você falou, está difícil, está complicado. Você vir trabalhar, mas você saber que você não vai receber. A gente sabe que é direito do funcionário que ele trabalha o mês inteiro para receber, assim como nós também. Mas o que a gente pediu foi uma compreensão de parte, de a gente atrasar cerca de sete a oito dias, que seria até sexta-feira. Nós colocamos isso bem explicado para todo mundo, inclusive para o sindicato, que a gente iria pagando durante semanas todas as categorias. Em nota, a prefeitura informou que no contrato de concessão não está previsto o subsídio para a operação do serviço de transporte coletivo. Disse ainda que o município já emitiu 54 multas a Lorenzuti por realizar horário divergente dos autorizados. Sobre as vans clandestinas, a prefeitura garante que vai intensificar as fiscalizações. E durante a tarde, os funcionários da Lorenzuti se reuniram na frente do Ministério Público, reivindicando uma solução para os constantes atrasos nos salários. Nós viemos aqui agora pedir socorro ao Ministério Público, para que o Ministério Público intervenha, tanto na empresa quanto na prefeitura, que concede a sessão para a empresa, e que possa resolver o problema desse povo. O trabalhador já não aguenta mais. O trabalhador é filho chorando, é filho pedindo as coisas, e todo mês a mesma coisa, é atraso em cima de atraso, e as dívidas não esperam. O Ministério Público não enviou nota até o fechamento dessa edição.